As lojas fechadas lembram um feriado nacional, mesmo com o decreto do governador Ronaldo Caiado pedindo a suspensão das aulas em estabelecimentos públicos e privados, proibindo o funcionamento de feiras, lojas em polos comerciais, shoppings, cinemas, clubes, academia, bares, restaurantes, boates, teatros, casa de espetáculos, clínica de estética e consultórios odontológicos, para evitar a aglomeração de pessoas e, consequentemente, a proliferação do novo coronavírus, ainda é possível encontrar lojas abertas. Não era pra estar fechado 100%? Tá fechado. Mas ela acabou de comprar uma coisa? É verdade. Mas a gente só tá arrumando os negócios aqui. É. Vai fechar 100%? Vai. A gente só tá terminando de arrumar o caixa e tamo saindo. Bem ao lado, outra loja, meio aberta. Você me trofou um papel aqui. É. Eu tô indo embora. Ah, tá. Por causa da terminação do governador, né? Isso. Já tamo saindo. Já só abriu aqui, só pega um papel aqui. Tá certo. Nós estamos na Avenida Mangalô, no setor Morada do Sol, aqui em Goiânia, pra mostrar se os comerciantes estão acatando o pedido do governador e também a determinação aí da OMS de manter os comércios fechados. A gente percebe que muitos acataram a essa ordem, mas ainda é possível encontrar alguns locais abertos. Mas o fundamental seria que pessoas de grupos de risco não estivessem nas ruas. Tem que trabalhar que me faz. Eu tenho que fazer umas coisas. Quem é que vai fazer pra mim? Tem um filho, um neto? Não, não tem não. Tá difícil. Mas aqui é rapidinho, é só pagar e correr pra casa. Bem próximo à agência lotérica tem um banco que ainda não abriu as portas. E a fila na porta dessa agência bancária tá enorme. Olha só, tem crianças, tem idosos, tem pessoas de todas as idades. O Ger não resolveria o problema pro sogro? Rapaz, tá complicado. Eu só veio pra resolver uns probleminhas aí mesmo, só pagam as contas e dá fila, o tamanho, né? Não tá tendo aula, então não teria necessidade de estar na rua. Verdade, tá certinha. A atendente da agência tá usando máscara, mas os clientes não estão. A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, informou em nota que as agências bancárias vão permanecer abertas, com atendimento priorizado aos públicos mais vulneráveis, como aposentados e pensionistas. Pede ainda para que as pessoas evitem ir pessoalmente às agências bancárias e usem serviços através do celular e internet. Quem conhece a Avenida 24 de Outubro aqui em Campinas, um dos maiores polos comerciais de Goiás, não a reconhece nessa nova realidade. Praticamente todas as lojas estão fechadas, exceto farmácias e pet shops, que têm a autorização para continuarem abertas. De acordo com o artigo 268 do Código Penal, que trata de crimes em relação a evitar o perigo ou risco coletivo, quem desobedecer a determinação do poder público, que é destinada a impedir a propagação do novo vírus, está sujeito à prisão de um mês até um ano, além do pagamento de multa.